A cidade do Porto é hoje um paraíso para os traficantes de droga. O alerta é de Rui Moreira, numa altura em que cresce o sentimento de insegurança na população. O presidente da autarquia diz que é urgente repensar a atual legislação. Nós estamos neste momento com um fortíssimo problema e um sentimento das pessoas de insegurança. A polícia está muito pouco presente, há muito poucas polícias. É importante que a população, por um lado, se mobilize, perceba o que é que está a acontecer. Não se deixe muitas vezes influenciar por aquilo que lhes é dito. Lá está relativamente que são determinados estratos da população que provocam este tipo de situações, porque não são. É preciso olhar para a legislação, eu continuo a insistir que há parte da legislação que eu não consigo compreender. E relativamente à droga é preciso escolher. Nas duas, uma, ou sequer uma legalização plena, plena, ou então é preciso combater o tráfico. Isto é que não pode ser. A situação atual é um paraíso para os traficantes. Estamos, por isso, em direto do Centro Histórico da cidade do Porto, com a repórter Vanessa Pereira. Muito bom dia, Vanessa. Por aí, os habitantes partilham a preocupação de Rui Moreira. Nem mais os habitantes e também o presidente de Junta, aliás, o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. Ora, mas importa perceber que este local onde nos encontramos, muito próximo da Sé, é um local naturalmente emblemático na cidade do Porto, é aqui no mercado de São Sebastião que existe este foco também agora de tráfico e consumo de droga. É assim, senhor presidente? Eu tenho sido alertado pelos moradores de várias situações aqui. A situação de pessoas toxicodependentes, sem abrigo, que se acomodam aqui, e tráfico aqui também no mercado de São Sebastião. Tínhamos articulado com a polícia no sentido de resolver. Tínhamos há pouco tempo aqui três carros abandonados, onde eles utilizavam para pernoitar e até para consumir. A Junta de Freguesia pediu à Polícia Municipal e foram removidos imediatamente. Também tivemos um prédio ali em cima que eles rebentaram com as portas e mandámos selar. E foi automaticamente. Portanto, os serviços, tanto os serviços municipais como a polícia, têm vindo aqui constantemente. O problema é que estamos aqui a jogar o jogo do gato e do rato. Quando a polícia vem, o rato esconde-se. Temos aqui um problema que é o mercado de São Sebastião. Se não estivesse aqui, estava ali o túnel, estava ali o prédio de blutos, estava ali. Nós temos que ver a fundo qual é o problema. O problema... Mas o que é um problema que se vai arrastando para... vai se mobilizando. É um problema que se mobiliza ao longo da cidade. O problema é o tráfico de droga e o consumo de droga. E agora a nova lei da descriminalização de droga foi uma lei, a meu ver, que não faz sentido nenhum para o nosso país. Mas descriminalizar um toxicodependente que permite andar com qualquer quantidade de droga no bolso. E isso é dar ferramentas aos traficantes e aos consumidores para que isto se promova. Estamos a promover o negócio da droga. E, portanto, nós temos que pensar bem, enquanto Estado, sobre o problema da toxicodependência. O que é que nós fazemos? Se vamos às escolas falar sobre o que é que é a heroína, sobre o que é que... E, por isso, essas medidas concretas, que é isso que pedem, no fundo, ao governo para avançar, é um problema na cidade do Porto. Há vários bairros com este foco, estes focos de tráfico e consumo de droga. Aqui, no centro histórico, bem perto da Sé, no Porto, existe também este foco. E aquilo que os moradores e também as entidades políticas pedem ao governo são medidas concretas de combate, naturalmente, ao tráfico e consumo de droga.